Quando eu vi você quase não acreditei Nem vi você mudar, nem vi você crescer mais Nunca te imaginei assim Quando me aproximei mal sabia o que falar Nem vi você mudar, nem vi você crescer mais Nunca te imaginei assim Como pode tudo mudar? Esse mundo nem pensar Não vou voltar atrás Agora sim vai ser Difícil acreditar que depois de tanto tempo Eu iria me ligar em você Não posso acreditar Quando me aproximei mal sabia o que falar Nem vi você mudar, nem vi você crescer mais Nunca te imaginei assim Como pode tudo mudar? Esse mundo nem pensar Não vou voltar atrás Agora sim vai ser Tudo muda Tudo muda Tudo muda Tudo muda Tudo muda Estive pensando em me mudar Sem te deixar pra trás Resolvi pensar em nós Resolvi pensar em nós Vou te levando a mim Tudo muda Tudo muda Tudo muda Tudo muda Tudo muda